E a Polícia Federal investiga empresas fantasmas que faturaram milhões em contratos com o Exército. Mas tem gente faturando milhões com o Exército Brasileiro? Não é o Exército de Patriotas? Não é o Exército daqueles que defendem a democracia acima de tudo? Ah, não sei. Tô com dúvida. Vamos lá? É, a Polícia Federal está investigando o possível escândalo que envolve contratos de empresas fantasmas com o Exército Brasileiro. As companhias formadas por jovens de 20 e 21 anos, residentes no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, respectivamente, faturaram mais de 18 milhões de reais nos acordos com a Força apenas no ano passado. Repetindo, 18 milhões com acordos no Exército apenas no ano passado. Segundo o site aqui da matéria, o site que divulgou, Metrópolis, essas empresas estariam envolvidas em quase 160 licitações. Elas são controladas por um empresário e por um contador, investigados pela Polícia Federal por fraude em licitações em outros órgãos públicos. Os contratos assinados com o Exército incluem o fornecimento de barracas, capacetes, cantis, coldres e outros equipamentos militares. Eita, nós, né? Sempre tem que ter alguma coisa. Camarada, né? Aquela empresa que às vezes você vai ver no endereço dela, não tem nada, né? Não tem, olha aí, sob anonimato, um ex-sócio confessou à justiça aí, um ex-sócio de uma empresa dessa, o uso de laranjas e revelou que as empresas são criadas para participar de licitações ou simular concorrência. Vai ver. É, mas são os homens da farda que realizam, né? Eles, laranjas, né? É um nome usado aí, todo mundo sabe o que é laranja, né? Um jargão usado aí para dizer o nome, para designar o nome de alguém que empresta o seu próprio nome para outra pessoa, né? Comprou uma fazenda, um sítio, só que está em nome do terceiro, né? Mas pertence a fulano ou cicano. Sei lá, né? Pois é, que se investigue aí, que se chegue aí para descobrir quem é realmente esse, essa dupla, essa turma aí, não é uma dupla, são mais, né? Que teriam aí o envolvimento nessas concorrências com o exército brasileiro, que sempre competem entre si mesmas, né? É isso que eu te falei agora há pouco, hein, ó. Agora, segundo, ó, quem é o contador que está envolvido aí com o exército? O contador responsável por abrir essas empresas, está aqui o nome dele, possui um longo histórico de investigações, ao menos uma condenação por abrir empreendimentos em nome de laranja. E continua envolvido em fazer. E continua fazendo a mesma coisa, entendeu? Isso que eu estava citando anteriormente. É, isso que você falou há pouco.